Tá certo então, estamos voltando para o último bloco do JMV Esportes com a presença de alunos, professores, atletas da Escolinha de Vôlei da Evin Prat. Nós vamos conversar agora com as meninas, por favor, como é que é teu nome? Julia Hartmann. Julia Hartmann, é filha da professora? Filha de peixinho? Filha de peixe, peixinho é? É. É, como é que, quanto tempo você está no vôlei? Desde a quinta série. Desde a quinta série, e como é que você viu esse primeiro resultado que vocês conseguiram lá em São Bento? Ah, para mim, acredito que para todas foi muito bom, porque pela primeira vez na história, um time feminino conseguiu passar para a fase estadual, e foi uma experiência muito boa. Você joga de quê? Ponteira. Ponteira, bate forte. Bate que nem a mãe no bolão? Bate um bolão também? Você quem é? Larissa Círico. Larissa Círico. Você é filha do qual Círico? Osmir. Do Osmir Círico. Conhece teu pai, joga bola, não é? Bastante. Você que tem que idade, né? Tenho 13. 13, joga de que posição? Sou meio. Meio? E você se espelhou em quem para iniciar no vôlei? Na verdade, eu comecei, na verdade, quando eu entrei no Erwin, assim, eu nem sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu comecei a jogar vôlei só na educação física, daí eu acabei sabendo que tinha escolinha de vôlei, daí comecei, como posso dizer, me entusiasmar com isso. Daí eu acabei entrando, estou há quatro anos. Veja só, internauta, que aptidão acaba sendo descoberta na aula, né? Porque, na verdade, ela não entrou, tipo, eu gosto de vôlei e vou lá jogar. Ela foi jogar primeiro para depois saber que tem potencial de atleta, é isso? Isso. Vamos lá, então, com você, quem é? Julia Bettino Elke. Como? Julia Bettino Elke. Elke? É. Qual Elke? Como é que é o nome do teu pai? Rubens. Rubens Elke. Ah, tudo certo. Quantos anos você tem? 14. E você, como é que entrou no vôlei? Ah, também, desde a quinta série. Eles começaram com a escolinha, né? Daí, vamos ver, né, se eu vou gostar. Daí, com o tempo, eu fui me dedicando mais e mais. Você joga aqui em que posição? Levantadora. É, você se espelhou em alguém para jogar vôlei ou simplesmente... Mas você acompanha, vocês acompanham vôleibol, assim, mais de perto agora, pelo fato de ter participado de uma equipe? Sim, quando dá, né? Você assistiu? Você assistiu hoje o vôlei? Não. É, eu tinha aula. Ah, você estava em aula, né? Então, tá bom. Parabéns aí a todos vocês, né, pela brilhante performance lá em São Bento do Sul. A equipe feminina, ela, agora, qual é a próxima competição? Nós vamos participar de uma etapa do estadual ainda, mas sem data marcada, né, Wagner? Isso, ainda não tem. E o masculino, Wagner? Bom, o masculino, nós temos o principal objetivo agora é a Olimpíada Nacional, né, os jogos, a Olimpíada Brasileira, que será disputada em Fortaleza, entre... A gente sai aqui de Santa Catarina, com destino a Fortaleza, dia 14 de setembro. Dia 14... Ah, setembro, não é? Só em setembro, é só em setembro. Antes disso, a gente promove um evento, que é o Festival Esportivo Erwin Prad, convidando algumas equipes da região, as principais equipes da região nessa categoria. Aliás, isso já é um evento já tradicional, né, Wagner? Já é tradicional. Faz alguns anos, né? Sim, todo ano, depois do ciclo estadual dos Jogos Escolares, a gente faz isso para promover e preparar um pouquinho mais a equipe. Já tem data esse ano? Nós vamos fazer no dia 21 de agosto, né, com a participação de equipes de Joinville. E aqui destaca-se que a gente traz as equipes adversárias um ano mais velho que eles, para eles encontrarem justamente um adversário até mais forte, eventualmente. Então, vem Joinville, São Bento do Sul, Blumenau, são as equipes que a gente está convivendo. Florianópolis, então não temos ainda confirmada a presença de todas as equipes, mas é normal a participação de quatro equipes de outros municípios, né? Quer dizer que o trabalho agora vai estar exatamente focado, visando aos Jogos Nacionais. Isso, a etapa nacional, a etapa essa que classifica para o sul-americano. Ano passado a gente conseguiu esse feito, até inesperado, de certa forma, e fomos representar o Brasil. Os meninos aqui tiveram a possibilidade de vestir a camisa brasileira na competição sul-americana. E esse ano o desafio é buscar o bicampeonato e ir para o sul-americano com a pretensão de um resultado melhor. Ano passado nós tivemos alguns problemas aí de ordem administrativa, perdemos para a Argentina e com essa derrota para a Argentina, ano passado, no sul-americano, a gente acabou caindo fora da disputa por medalhas, né? Esse ano, se a gente tiver a oportunidade, tem mais experiência para poder superar essas dificuldades que acabaram acontecendo no sul-americano. Você vai à Fortaleza com o grupo que tem em mãos ou você tem a oportunidade, você pode reforçar a equipe? Não, na competição eu tenho que levar os alunos da escola, não pode haver convocação. Essa convocação só existe para o campeão nacional, aí o campeão nacional convoca dois atletas, os dois melhores, supostamente, da competição nacional. Coisa que não aconteceu ano passado, nós fomos para o sul-americano somente com alunos da escola Erwin Prade. Esse ano... Sem enxerto. Esse ano a intenção é outra, porque o que a gente encontrou lá no sul-americano não foram equipes escolares, nós encontramos, nós competimos contra seleções nacionais, porque nos outros países existe, sim, a convocação já na etapa, eles chamam etapa provinciana, proporcional, que é a nossa etapa estadual. Então lá eles fazem a convocação de dois atletas, depois na etapa nacional mais dois atletas, então eles acabam chegando no sul-americano com uma seleção nacional. E esse ano a intenção é que a gente, se tiver essa possibilidade, vá convocar também dois atletas para compor o grupo. Wagner, durante todos esses anos que eu acompanho o teu trabalho e que a gente conversa sobre esse projeto do vôleibol, eu sempre via você, assim, de certa maneira, bastante chateado, triste, pela falta de incentivo de empresas no município. Você me dizia, poxa, a gente acaba perdendo atletas, coisa e tal, por um pouquinho de falta de atenção do nosso empresariado. Essa situação já melhorou, Wagner? Olha, melhorou muito com a administração, o Clóvis Gitz aí deu uma condição, a gente hoje tem uma ajuda de custo aí, que é da fundação municipal, o que não aconteceu em gestões anteriores. Perfeito. Então isso dá suporte para a gente estar participando, esse ano também participamos do Mercosul, na competição, e isso dá ritmo para a garotada. Agora, com relação aos anos anteriores, é que até pelo fato de a gente estar trabalhando com categoria juvenil, que era o Joguinhos, a equipe infantil, o Olesc, sem patrocínio não dá para fazer uma equipe competitiva. Agora, já na categoria de iniciantes, categoria escolares, você não ter patrocínio, mesmo assim, possibilita, o trabalho possibilita formar uma equipe competitiva e até uma equipe vencedora, como foi a desse ano. E já existe agora projeto de, de repente, com essa garotada, assim, vislumbrar um trabalho mais adiante, tipo representar timbó a Jogos Abertos, para a equipe adulta? Como é que vocês trabalham esse lado? O que já evoluiu foi, por exemplo, o caso do Roger e do Jonathan, uma modalidade é o vôlei de praia, que envolve apenas dois atletas. Esses dois atletas já conseguiram importantes resultados para timbó nos Jogos Abertos. Eles saíram da quadra, né? Saíram da quadra e foram para o vôlei. Agora, para a formação de um grupo de quadra, repito aqui, o investimento é muito alto, né? Não sei se alguma empresa aqui... Tá, mas a curto prazo, então, você não tem esse objetivo? Não, não. A intenção é manter... Aí, a questão do Clóvis também, a intenção existe, mas transformar essa intenção numa prática é que acaba sendo difícil. Hoje, a gente vê em Pomerode, a Cativa faz sim lá um investimento importante com o vôleibol feminino de Pomerode. Nível nacional, né? E com retornos excelentes para a empresa. Sem dúvida nenhuma, a Cativa é só sorriso com o resultado de marketing que o vôleibol ofereceu para eles, né? Tanto é que repetiu o investimento para a edição desse ano. Inclusive, semana que vem, Pomerode cedia a etapa da Liga Nacional de Vôlei, que classifica as equipes para a Superliga, que é a principal competição nacional de vôlei. É, exatamente. Mas aí, a questão é outro papo, né? É outro papo. O investimento é outro e tal. Mas, então, a princípio, só para a gente finalizar esse assunto, e também o nosso programa de hoje, não existe o projeto para a equipe adulta. O sonho existe. O sonho está aí. Agora, a gente tem que transformar isso numa prática, que é conseguir efetivar um patrocínio forte. Daí, assim, a exemplo de Pomerode fazer isso acontecer, né? Tá certo. Roseli, obrigado pela presença em nossos estudos. Sucesso no trabalho frente ao vôleibol. Obrigada. Então, tá certo. Wagner, agradeço demais a tua presença. Somos sabedores e conhecedores da tua dedicação com relação a essa modalidade. Quero te parabenizar mais uma vez. E dizer também que a JMV TV Esportes está colocando aí toda a nossa estrutura à disposição, desse belo trabalho que vem sendo desenvolvido. E, quando necessário, claro, agora eu trouxe vocês até aqui o nosso estúdio, mas, quando for necessário, nós vamos também fazer trabalhos de externo, né? Trazer esse trabalho efetivamente para que os internautas possam ver de perto esse maravilhoso trabalho. Obrigado pela presença. Eu que agradeço ao Jornal Médio Vale, ao JMV TV, um excelente trabalho aqui desenvolvido com a imprensa esportiva, e a gente fica contente de poder estar tendo uma pequena participação também. Obrigado, Pilo, e obrigado a todos os internautas aí que acompanharam a entrevista. Tá certo, então. Gente, aí, portanto, vocês tiveram hoje, sexta-feira, na programação do JMV Esportes, a presença do Wagner Marschner, professor de vôlei da Escola de Vôlei da Erwin Prade, perdão, a professora Roseli e os atletas, alunos, vencedores dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Eles são tricampeões, gente, na base do vôleibol catarinense. Tá bom? Muito obrigado pela sua carinhosa sintonia. Nós voltamos ao vivo, hein? Terça-feira, às 14h30. Acompanhe a reprise logo mais à tarde e à noite dessa programação. Forte abraço e até lá.